Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro. Essa data nos lembra um fato histórico, a derrubada das torres gêmeas, alguns anos atrás, um fato que marcou a história do mundo. Vamos rezar hoje pedindo a paz mundial. Às vezes os países em conflito são ameaça para todos nós humanos e a gente percebe que isso nunca traz nada de bom. Vamos rezar hoje pela paz, pedindo nessa sexta-feira, dia da misericórdia, que a gente aprenda a ser misericordiosos uns com os outros. O evangelho dessa sexta-feira é tirado do livro de São Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 42. E é aquele texto que Jesus pergunta, pode um cego guiar outro cego? Os dois não vão cair no mesmo buraco? Essa pergunta de Jesus é interessante porque é importante a gente saber primeiro para depois a gente ensinar as pessoas, para não sermos dois cegos para indo para o mesmo buraco. O que você tem se aprofundado da palavra de Deus ao mês da Bíblia? Como você tem lido tudo isso, rezado sobre a palavra para poder assim ajudar as outras pessoas? Tudo aquilo que você recebe da palavra como inspiração não pode ficar com você. Você pode transmitir isso para quem está próximo, aí no seu trabalho, na sua casa, na escola, por onde você passa. A palavra de Deus é algo que é semeado, que cai no seu coração e que a partir dali você distribui para as outras pessoas através de gestos e também de palavra. Então vamos pedir essa graça de Deus hoje de sermos semeadores da palavra, da paz, da justiça, do amor, da bondade, da alegria, daquilo que vem de Deus. Quero lembrar para você que sendo sexta-feira, às 15 horas nós temos novena de Nossa Senhora do Rocio e às 19 horas nós temos missa e novena de Nossa Senhora do Rocio. Lembrar também que esse programa é um oferecimento da campanha Filhos da Senhora do Rocio. Se você ainda não faz parte, eu convido você a se inscrever em nossa campanha e fazer parte e ajudar a gente nesse processo bonito de evangelização. Estou muito contente que as nossas redes sociais estão crescendo cada vez mais, mas quero pedir para você ajudar a gente com mais pessoas para seguir a gente no Instagram, no Facebook e também para se inscrever em nosso canal do YouTube. Por lá você pode ver as missas, novenas, todas as transmissões aqui, inclusive o Diário do Rocio, com uma qualidade muito melhor. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua ajuda na evangelização. Vamos agora então fazer a bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoai essa água que vamos usar, pedindo a proteção para a nossa vida. Concedei ao Deus que por essa água sejamos protegidos de toda a doença do corpo e da alma e com ela seja abençoada também nossa casa e nossa família. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa, bênção de Deus para você e para a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Amém.